galera beleza aqui bruno gameplay com mais uma game play mais um vídeo por canal agora agora um vídeo de pobre dia é isso mesmo aí melhor os momentos de pobre dia e de volta e cara esse jogo fantástico que é o pobre está eu né também tem um jogo só o meu aqui e também tem jogos nem duro é um parceiro meu o meu time é tão alguns jogos no time que eu tenho no povo de e é isso aí galera se gostar do vídeo já deixei lá de gostei da sítio no canal é novo aqui se inscreva aqui no canal para sempre me acompanhar beleza então partiu bora para o vídeo galera Se inscreva no canal. 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 E... 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 Tchau! 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 Tchau!